Eu sou Heloísa Ferraz, tenho 65 anos, sou casada, tenho dois filhos, um homem e uma mulher e três netos, menininhos. Não trabalho, sou empresária, mas não trabalho mais, estou aposentada, curtindo esse momento, mas vou trabalhar no São José como voluntário uma vez por semana. Acabei de fazer o curso. Os primeiros sintomas foram uma virose, e que não passava a virose. Eu sentia muito desconforto, tudo horrível, o intestino desesperado. Fui ao médico, eu liguei para ele dizendo que estava passando mal e não estava conseguindo nem ficar em pé mais. E foi assim que, na hora que eu recebi o diagnóstico, eu falei, ok, está na hora de virar a página. E foi assim. Recebi depois dos exames e o médico chegou para mim e disse que tinha alguma coisa errada, mas eu já sabia. É câncer? Ok. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Foi quando ele disse cirurgia e depois eu vou te apresentar um médico, para fazer um oncologista, para você que vai precisar fazer quimioterapia. No tratamento, quando você sabe, não é fácil. Não é fácil. A experiência da primeira quimioterapia é novo, tudo é novo. Então você não sabe o que você vai sentir. Mas a minha cabeça sempre disse, é para o seu bem e eu vou fazer. Eu comecei a fazer quimioterapia em outro hospital. Quando o doutor Maluf foi para o São José, cheguei e fui recebida com amor, com carinho, que você não pode imaginar. Eu amo esse hospital. Imediatamente eu fui cercada pelas enfermeiras, com carinho, e elas explicavam com atenção. Primeiro, já recebe, o porteiro te recebe bem. Tudo funciona bem. Eu digo, eu sou apaixonada por esse hospital. As dificuldades ainda são mínimas. Falta de sensibilidade nas mãos, nos pés. Um pouco de cansaço ainda tem. Eu tenho que me preservar. E mais nenhuma. Eu estou viva. A família, no começo, começou a ficar desesperada. E eu pedi que não tivessem pena de mim. Mas a família me deu muito apoio. Muito apoio. Ai, esses médicos. Nunca vi tão humanos. Eu me emociono quando eu falo deles. Eles sabem o seu nome. Eles não precisam olhar na ficha quem é você e nem o que você tem. Quando você vai melhorando nos exames, vão relatando, eles vibram com você como uma... Eles são incríveis. Eu fico emocionada de verdade. Eu não criei expectativa nenhuma. E só me imaginava sã, curada. Eu só me via sã, curada. Com cabelo, com tudo isso que eu tenho hoje. Eu estou muito mais dona de mim. Com tudo isso que aconteceu. Eu estou insuportavelmente acreditando em mim. E acreditando que tudo até hoje que aconteceu foi para que eu melhorasse como pessoa. Isso é uma vivência que eu agradeço. Todo santo dia, por mais dolorosa que ela tivesse sido. Eu sou uma pessoa antes do câncer, depois do câncer. Eu sou muito melhor hoje. Sem amor, você não se cura. O amor é tudo. Na luta contra o câncer. Eu sou uma pessoa antes do 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 câncer. A CIDADE NO BRASIL